Tarros de leite e a figura de animais na decoração. O leite ganhou destaque na feira estadual da agroindústria colonial. A fecolônia, realizada em Panambi, apresentou os caminhos do leite. Os caminhos do leite, eles servem para mostrar para as crianças de onde vem o leite. Que o leite não vem da caixinha, o leite vem da vaquinha. A autora do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, Mara Salfeld deu autógrafos e participou de uma roda de conversa sobre a silagem de colostro, um alimento nutritivo que pode ser guardado em garrafas pets para alimentar os terneiros. Em 2007, a silagem de colostro venceu o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social e desde então vem acumulando prêmios. Em março de 2017, um decreto da Presidência da República liberou o colostro para a alimentação humana. A silagem de colostro ganhou um prêmio nacional pela Segura Pesa. É a tecnologia mais premiada da Fundação Banco do Brasil. E com o recurso desse prêmio, nós escrevemos um livro chamado O Menino Davi e a Terneirinha Bibi para explicar às crianças da cidade de onde que vem o leite e para explicar para as crianças do meio rural, os produtores, para onde que vai o leite que é todos os dias retirado da propriedade. Você acredita muito nesse público, nesses pequenininhos, na criançada? Eu acredito demais nas crianças, porque são os pequenos consumidores que são os influenciadores dentro das casas. Se as crianças quiserem consumir leite, os pais vão cobrar leite. Leite tem que ser consumido em todas as faixas detalhes. Outro destaque da Fecolônia foram as agroindústrias familiares. Pelo que eu estou vendo, vai ser muito bom as vendas. Esse ano, nós tivemos um recorde de agroindústrias participando da nossa feira. Nós temos aqui 23 agroindústrias participando aqui de Panambi e o restante das agroindústrias são de fora, em outros municípios que vieram também expor os seus produtos. A feira é muito importante para as agroindústrias aqui do município e também para as que vêm de fora vender o seu produto. É um produto de qualidade, o pessoal gosta muito de consumir produtos da agroindústria familiar.